Ocupando um vasto império com milhares de ilhas, uma das grandes dificuldades dos japoneses era o transporte de mantimentos e petróleo para manter as tropas nesses territórios. Era impossível aos navios mercantes japoneses deixarem de lançar enormes espirais de fumo negro que assinalavam desde muito longe a sua presença, o que de certo modo era também um motivo de aflição para os comandantes desses comboios. Os americanos usavam agora bastante os submarinos. Para a proteção dos comboios, os japoneses utilizavam vários aviões confiados a pilotos de segunda fila. Estes aparelhos estavam equipados com instrumentos detetores de submarinos chamados jiquitanks chiquis, de funcionamento magnético cujo raio de ação não passava dos 150 metros. Ao localizar um submarino, acendia-se uma pequena lâmpada vermelha no quadrante dos comandos e desprendia-se um marcador de pó de alumínio para balizar o local. O piloto efetuava então quatro passagens de ângulos diferentes. O submarino devia de encontrar-se no centro do espaço, assim delimitado. Para proteger um comboio por forma adequada, eram necessários seis aviões equipados com jiquitanks chiquis. Quando um submarino era localizado, geralmente o destroyer, levava uma centena de granadas submarinas temíveis engenhos que continham 104 kg de explosivos. Lançava um pano vertical do inimigo localizado, lançando quatro cargas por cada borda e outras duas pela popa e antes e depois da passagem, semelhante desta forma, a morte numa superfície bastante vasta. Tinha assim a possibilidade de efetuar oito ataques e dispunha para o efeito de todo o dia, pois os submarinos geralmente andavam muito lentamente. De um modo geral, os submarinos usavam a tática da matilha, ou seja, eram vários que iam cada vez e andavam juntos. O grande problema era que não podia haver comunicação entre eles, enquanto estivessem submersos. E vamos ouvir o The Picker Song, a canção do Pica-Pau. Toca a orquestra de Glenn Miller, canta Marion Hutton. E vamos ouvir o The Picker Song, a canção do Pica-Pau. E vamos ouvir o The Picker Song, a canção do Pica-Pau. E vamos ouvir o The Picker Song, a canção do Pica-Pau. E vamos ouvir o The Picker Song, a canção do Pica-Pau. E vamos ouvir o The Picker Song, a canção do Pica-Pau. E vamos ouvir o The Picker Song, a canção do Pica-Pau. E vamos ouvir o The Picker Song, a canção do Pica-Pau. Charles de Gaulle foi certamente um dos personagens franceses importantes no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial e do Pós-Guerra. Ele foi o chefe do governo provisório da República de França, que foi um governo provisório que ocupou a França de 1944 a 1946. Nesse governo provisório da República de França sucederiam mais três presidentes em 1946, até ser implantada a Quarta República. De Gaulle esteve ausente na Quarta República, que foi desde 1946 a 1958, e caracterizou-se por problemas como a corrupção, autoritarismo e colonialismo. No entanto, houve grandes políticas, pressando reformas sociais e desenvolvimento. Em 1946, o governo estabeleceu um sistema novo de segurança social, garantindo direitos aos desempregados, incapacitados e pensão para idosos, além da expansão do sistema de saúde para todos os cidadãos. Ele lideraria a fórmula da Constituição da Quinta República e, em 1959, a Assembleia da República elegeu Presidente da República. Mais tarde, haveria um segundo mandato, já por sufrágio universal, em que ele seria novamente nomeado Presidente da República Francesa. No entanto, seria sob a sua presidência que haveria a maior contestação que jamais houve em França, maio de 68. No entanto, ele manteve-se no poder graças ao exército. Em 1969, ele quis introduzir um referendo. Ele fez um referendo à regionalização, mas acabou por perder e, nesse caso, faça os resultados, acabou por se afastar definitivamente da política francesa. E vamos ouvir Marcha Número 1 do Vassourinhas, interpretado por Déu e Castro Barbosa, uma composição de Matias da Rocha, uma gravação de 1945. Música Música Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para meu bem passear. Música A tristeza vassourinhas invadiu meu coração ao pensar que talvez nunca, nunca mais te beijarão. Música A saudade vassourinhas invadiu meu coração ao pensar que nunca, nunca mais te beijarão. Música 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 A tristeza vassourinhas invadiu meu coração ao pensar que talvez nunca, nunca mais te beijarão. Música 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 Música